E venham as chamas! Bom, vamos mostrar as estatísticas dele, ok, estatísticas, aqui 2 horas e 35 minutos, aqui a velocidade, a armadura, acerto crítico, poder elemental, melhorias, atirar com a flecha, correr rápido, flecha causa maior dano, com a corrida rápida que solta o foguinho aí, faz um círculo e solta um fogão, consegue atirar pra cima algumas flechas, atira flecha mais rápido, as flechas tem dano ampliado, as flechas causam uma explosão maior, pode atirar 3 flechas de uma vez, aqui temos o nosso Soul Jam, que nós atiramos mais flechas pra cima e causam mais dano, e o Whopo eu ainda não comprei, não consegui o dinheiro ainda, é 3 mil, e eu resolvi gravar logo, beleza? Troféus, falta apenas um pra chegar na classificação de ouro, torna de prata, que é vencer 10 duelos, eu tava com preguiça, então resolvi gravar mesmo com o de prata e tal, E bom, começando aqui, percebemos que nós não temos uma introdução, alguém falando e tal, começamos direto aqui, então beleza, vamos começar aqui o nosso nível, o último nível E por que eu acho que eu vou dividir em dois? Porque provavelmente, já que nesse nível, nós temos aqui, peraí, opa, destruímos, antes de a gente vir pra cá a gente tem que pular nesse buracão aqui, ó E aí nós... Cadê? Ai meu Deus Não tinha coisa aqui? Não tinha coisa? Como assim? Deixa eu ver Ué, que estranho, tinha que ter alguma coisa aqui, objetivos É, não peguei nada ainda aqui, não tem nada aqui? Beleza, estranho, estranho Deve ser aqui, aqui está, safira alada encontrada Aqui, temos 2 de conto, 2 de desconto não, 2% de desconto na lojinha Beleza galera, 2% de desconto, oh yeah Conseguimos a nossa primeira coisa, e por que eu acho que eu vou dividir em duas partes? Porque esse nível provavelmente vai ser grandinho E vai ter o chefe caos pra gente derrotar Então eu vou fazer que nem no primeiro, no último episódio da nossa série de Spy Adventure Eu vou fazer o nível e depois eu faço um vídeo separado vencendo o caos Vamos vencer esse Juggerknocker aqui Ai, droga, maldito Maldito, oh yeah Beleza, morra, 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 morra Beleza, vamos pegar esse dinheiro Aqui tem coisa pra quebrar Então vamos pegar aquela bolona Olha, um Soul Jane da Flash Wing Venha Vamos lá Eu lembro que a Flash Wing era o meu Scalender Dos meus favoritos E ai eu queria muito completar ela logo Só que eu não achava o Soul Jane dela Ai era no finalzinho que eu descobri Mas beleza Vai bola Boa Venha Beleza Vamos empurrar a nossa bolita aqui Olha, já fui sozinha Caramba, que prodígio É uma escadinha Vamos entrar aqui para ver o que tem Ah, temos um Treasure Sutsu Treasure City Treasure City Temos Treasure City Chama o Treasure City Bom, bom Vamos ver se eu já chego a 3 mil nesse episódio aqui Para comprar o nosso Wow, Paul Beleza Mil e Quinhentos Aqui Opa, mais cem Mil e quinhentos Beleza Quebra aqui Beleza Beleza Vamos embora Beleza Vamos subir aqui então Pegar essa já E fogo Beleza Beleza Galera Falta um troféu Só para conseguir troféu Platina Dos calendars Jardens Muito da hora É isso Muito emocionante Vamos aqui Sai seu fogo maldito Pega a melancia Aperta o botão Passa pelo fogo Go Droga Fogo de novo Fogo maldito Vai Aperte o botão Suba, suba, suba Não, o fogo vai me atingir Espera um pouquinho Beleza Perceba Oi Fogo Fogo maldito Ai Ai Foi atingido pelo fogo Maldito esse fogo Beleza E pulando Apertamos o botão Vai ter que passar de no Ah Não dá De novo não Tá de brincadeira Vamos lá Ui Esse caos aí Ficou fazendo muitas armadilhas Para mim Mas eu sou Sou muito bom Aqui é Flameslinger Meu Aqui é Flameslinger É Cooper e Frustl Flameslinger Olha Um tesouro lendário Oh Eu quero Vamos passar aqui Beleza Vai Vamos que dá Vamos que dá Ei Não deu Vai Atira flecha Nesses malditos Taca essa bombinha Matamos os três Ha 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 Beleza Que temos aqui Mais de vocês aqui Morro 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 Morre você também Vai Vem na minha cabeça Pou Vem Ah Então de escudinho Não funcionou Sai Seu maldito Beleza Liberamos aqui Galera Eu fiz esse nível Várias vezes E nunca tinha achado Essa passagem aqui Tem que ir por cima Mas eu já vou Tá Primeiro vamos pegar Esses dinheirinhos Aqui É aqui que a gente tem que vir Não é Onde que pega O negócio da Flashwing Flashwing Aqui É Tem que ir por lá Aqui Beleza Aqui temos Joia da alma Encontrada Flashwing Ae galera Flashwing O poder desbloqueado Farol de cristal Para Flashwing Gostei de ter uma prévia Não Vamos entrar nessa caverna aqui Que tem coisa aqui Ah Esse cara quer jogar Skylander Skylander não Quer jogar Skystones Com a gente Então depois a gente Joga Beleza Beleza Opa Beleza Subimos aqui Vamos subir aqui também E aqui você quebra essas coisas E cai aqui Oh Ah Aqui você Ah entendi Vamos pegar um Skylander de terra Aqui vamos botar o nosso Terrofin Series 2 Terrofin Oh yeah Nível 8 É eu tô upando um pouco O Terrofin Vamos aqui Pega essa melancia Parece que temos aquele É Trog Não Não é Trog Esse daí Eu não sei o nome dele Ai 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 Quebra 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 Precisamos de bomba Ou de Skylander Giant Ae O podnível Boa Terrofin Boa Tem bomba aqui Não temos bomba Ai vai ter que ser um Giant mesmo Vou pegar aqui um Giant Ai Meu Deus Ah vou pegar esse Giant Vocês gostaram muito desse Giant Que eu sei Olha lá Aqui é Nindini Qual o último desejo Vamos lá Nindini Pá Opa Deixei a PSN ligada Nem vi Vamos pegar esse chapéu aqui Vai 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 Nindini Vai Nindini Oh yeah Vamos ver esse chapéu bonitinho Ai Chapéu de Sherlock Holmes Não sei Ah boné de Scrum Shanks Claro galera Boné de Scrum Shanks Eu já sabia né Se vocês quiserem falar o que é um Scrum Shanks aí Pode falar tá Vocês falaram do Nerf Tite lá Eu lembro Ó Ó que estilo mano Deve ser algum Coisa de Rapper Não sei Scrum Shanks Eu não sei Eu não sei mas Vamos sair daqui E vamos voltar aqui para Quem a gente tava usando Ah é o Flame Slinger Opa Já tava esquecendo aqui Que venham as chamas Beleza Vamos subir Vamos pegar aqui Esta bagaça Empurra a bola Não a bola vai cair Não Maldita seja Vamos lá De novo De novo Vamos bola Vamos bola Vamos bola Bem Volta Não Ai 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 foi pra trás Porque Beleza Ó pô Bati no microfone Vamos lá Vai Aê bola foi Boa 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 Tem uma porta ali atrás também Vai Vai Bola Vai Boa Bola Boa Boa E aqui temos O tesouro lendário O último tesouro lendário Aqui do nosso negócio Galera Do nosso Detonado Que triste O mastro do dragão Boa Mas sem de ouro Beleza Vou pegar essa melancia aqui Vamos subir A área elemental do fogo aqui Meu Aqui é Flameslinger Juggernogar Aqui Vai Juggernog Você não quer morrer Aqui os Os Zabuza Eu sempre esqueço o nome dele É Espadeiro Espadachim Eu não sei É Matamos o Juggernog Beleza E liberamos aquela Jumper Aquele jumper Mas tem coisa aqui ainda Dinheiro Comida Aqui Aqui tem Aqui tem uma portinha escondida Vamos entrar Ver o que tem aqui Ah Beleza Vamos matar esse cara Temos um Treasure Six Treasure Shit Vamos ver se chega Três Mil Vamos abrir E temos Três mil Três mil Três mil Três mil Três mil Não Sim Ai Vamos ver aqui Tem coisa aqui Tem dinheiro Três mil Três mil Não Só vale pouco Vai Tamo quase Falta menos de cinquenta Pra chegar a três mil Vamos lá Beleza Vamos pegar essa melancia aqui Oh Oh Dinheiro Dinheiro é sempre bom O que temos aqui Temos área elemental Magia Magia Vamos aqui então Vamos usar Quem Não dá mais Não dá menos Do que Não é Nindine Pegadina Magalhães É Double Trouble Seu estilo Double Trouble Está no nível Onze Oh Bom Vamos lá Beleza Olha As áreas Elementais de magia São mais da hora Galera Juro São muito bonitas Ah Eu sei Essa parte Essa parte É bem grandona É legal Essa aqui Tem bastante cristal Vamos ver Pegar aqui esse dinheiro Vamos subir aqui Ah Temos a alavanca A alavanca Do destino Deixa eu ver Isso A gente abre aqui Acho que a gente pode Isso A gente jogou o raio ali também Aquele raio faz o que? Abre aqui também Beleza galera Vamos ver Vamos ver o que tem aqui Ah Aqui tem um Treasure Sheet Beleza Se a gente não tivesse Colbo girado mais o raio A gente não acharia essa parte Beleza Treasure Sheet Se eu tivesse Flames Link Eu já teria chegado A 3000 Tudo bem Double Trouble é importante Também Aqui dá pra descer Deixa eu ver se dá Não dá Negativo Vamos subir aqui então Subindo 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 Beleza Isso Para cá Vamos Double Trouble Mais rápido Ser inútil Beleza Vamos aqui 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 Opa Aqui tem Uma pedra De Oita Que isso Empurrando essa pedra Pra que? Ah é para matar esses bichos? Ah não precisa de pedra nenhuma Ai 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 Preciso sim São fortes esses caras ai Nossa meu Caraca Vai se ferrar seus bichos inútil É preciso da pedra sim galera Me enganei Me enganei Vai Morra Nossa Tem muito daqueles bichos Vai se ferrar Tamo chegando aqui Tamo quase chegando Vai Mini Double Trouble Opa Ó Meus filhos são muito bons É Tá Vamos Tem que ir nos jumpers É isso? Tente cair no portal Acontece o que? Ah a gente volta tudo Entender Beleza Sobe aqui Subimos tudo Aqui tem Melancia E essas lanças Malditas Ai vai dar tempo Vamos esperar aqui Vai menino Corre Corre Vai que dar Vai que dar Não vai dar Ai Ai Ah é Tudo isso pelo chapéu Espero que seja um ótimo chapéu Espero Vamos aqui Descendo Chapéu Agir Tum 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 Ah esse chapéu é muito da hora galera Adoro esse chapéu É o chapéu de Rasta Rasta Safari Ó É muito louco esse chapéu galera Olha Raking Ball Fica muito bonito com ele Raking Ball Minha Skylander favorito Quem não sabia Tá Mas é meu favorito Raking Ball Onde eu vou agora galera Galera Onde que eu vou Acho que acabou essa área aqui Não acabou? Acho que acabou Ah tem que voltar aqui É acabou a área aqui Obrigado Double Trouble Me ajudou muito Vamos voltar aqui Nesse portal Oh yeah Vamos voltar aqui Para o nosso Flameslinger Que venham as chamas Beleza Vamos aqui Ah aqui tem essa coisinha de girar Maldita seja Coisinha de girar lixo Beleza Opa Vai Gira Isso Vai Passa aqui Opa Beleza Aqui deve ter coisa Para pular ali Não tem Ou não Aqui tem Não Não tem Tem esse Juggernogger Que lixoso Ai pegamos aquelas bombinhas Ai 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 Opa Ai Quase que eu fui Agora Vai Pule rápido Pule Não Não Ai 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 Droga Eu não consegui matar Maldito Vai Morre Ae Consegui Ae Consegui Não Jumper Vai que dá Vai que dá Ai Beleza Primeiro aqui Vamos ver aqui Deve ter coisa Aqui Opa Juggernog aqui Protegendo essa porta Deve ser importante Não Beleza Morra 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 Ae Matei Vamos entrar aqui Ver o que tem Ah não Galera Tem que jogar Skystones Pra passar E tem o que Ah Roda Melhoratron Bom Ele quer jogar Skystones Eu vou cortar essa parte E eu já volto Beleza Galera Passamos aqui Muito fácil Vai ser de 5 a 3 Aqui Então Aqui Pegar essa roda Melhoratron A última roda Melhoratron Meu Deus E é a roda De comida Eu acho É a que eu nunca uso É de comida Encontrou uma roda da sorte Roda da sorte É de saúde É se encontrar mais comida Pelo mapa Em vez de quebrar Esses jarros E vir dinheiro Você Peraí Falando de dinheiro Peraí 3 mil 3 mil 3 mil Dá pra comprar Nosso Whopo Oh my god No My god No way Beleza Tem que pular Ai não Como que eu pulo aqui Eita Travou tudo Aqui galera Nossa Você viu Esse bug Meu Deus Mas tá tenso Aqui Volta Isso E vai que dá Vai que dá Vai meu filho Vai Para lança Aê Opa Aê Vai ficar esses caras De diamante Aê Seu diamante Diamante aqui é Prison Break Você tá maluco Tá maluco Vai ficar usando Esses diamantezinhos Pra te proteger Quebra o último ali Quebra diamante Quebra Aê Agora posso te matar Morra Morra Aê Veio o dinheirinho dele Tem esse viadinho aqui Vamos ver o que tem Que antes Será que tem coisa Nothing Nothing better Uh uh Nada Pergaminho Droga Eu tenho que subir aqui E vai Aê Consegui Pergaminho Da história Encontrado Piratas clássicos Ler Dá pause no vídeo Se você quisesse ler Beleza Opa Vamos aqui Vamos aqui Deu Opa Opa Sempre dá né Vai Ai Não Nossa Foi atingido Vai rápido Para de Para de coisar Não Não Sim 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 Aê Consegui Beleza Consegui Vamos ver o que tem pra cá Temos um Telo Seu Seu Vamos pegar aqui Tum 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 Oh E Beleza Bom E aqui galera Nós vamos para o final do nível Que é enfrentar o caos Então galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Essa vai ser a primeira parte do episódio 16 E vou fazer um outro vídeo Para a parte final Vencendo o caos Então só para mostrar aqui Cadê Conseguimos todos os itens Tá Então vou Parar o vídeo por aqui E No próximo episódio Vamos enfrentar o caos E é isso Valeu pessoal Falou E fui